Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de hidratação que eu fiz no cabelo que eu gostei muito, gente E antes de tudo, pedi para quem não é inscrito para que se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, tá? Não custa nada, gente, é gratuito, pedi para que curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva lá no Instagram que é Cris Oliveira de Santos, no fanpage, no Facebook que é canal Cris Oliveira de Santos e também me acompanhe no blog, tá? Que é Cris Oliveira de Santos Então, lindezas, várias meninas vêm me perguntando Cris, tá difícil para eu manter o cabelo hidratado, para eu manter a transição capilar para eu continuar com o meu cabelo crespo, porque gastar muito, eu não tenho condição, sou desempregada Várias meninas vêm me questionando e pedindo para mim dar dicas de produtos baratos, tá? E como eu adoro um produto barato, gente, a Cris está para todo canto, para mim também não está melhor do que para outras pessoas Quanto mais você economizar, melhor, né? Então, lindezas, eu fui a caça de alguns produtos baratos e em breve eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Dentre esses que eu comprei, tem também essa hidratação, que é ótima para o cabelo, tá? E se você observar, a maioria dos produtos com que eu trago o meu cabelo aqui é produtos acessíveis, tá? Eu uso um produto bem barato e consigo manter o meu cabelo arrumado, bonito, sempre bem hidratado, tá? Ao meu ver, né, gente? Então, vamos lá Eu vim falar hoje sobre essa hidratação, que é a Bio Hair Detox Isso mesmo, lindezas, eu comprei essa hidratação, ela foi R$7,99, querido, eu fui R$7,99, isso mesmo E é um quilo, gente, ela vem, é Bio Hair Detox, óleo de coco, ela contém ômega 3, depantol e água de coco Gente, olha o cabelo como está bonito, observa só Como eu não amo um cabelo desse? Então, gente, eu amei o resultado, olha para isso Qualquer jeito que eu botei, ele fica muito bonito Porque ele está super hidratado, gente Essa hidratação deixou a Ciri muito, muito lindo, sabe? Eu adorei Olha para aí o balanço que eu cabelo está, ó É a qualidade da hidratação Então, gente, eu gostei demais Vou ler para vocês aqui rapidinho, tá? Para não ficar grande a resenha Que é a resenha e a aplicação que eu vou mostrar para vocês, tá? E olha aqui, vou mostrar para vocês Ele vem com 1kg, é bom por isso Eu já usei ele umas 4 vezes, tá? Então, beleza? É barato, um creme desse Vale a pena você ter em casa, tá? Para você fazer hidratações semanais E olha o efeito que deu no meu cabelo, né, gente? Vamos combinar Então, vamos lá Ó, Bio Hair, creme de tratamento intenso Detox de óleo de coco Enriquecido com puro óleo de coco e água de coco Desintoxica e revitaliza os cabelos Mantém hidratação natural dos fios ressecados e com frizz Entendeu? Essa é a proposta dele, gente Aí, ele... E outra coisa É uma máscara de tratamento intensivo, tá? E é apenas 3 minutos Para o dia É uma praticidade ótima para o dia a dia, né, gente? Então, se você não pode comprar um produto Que custa meio quilo É 20 reais Você pode estar comprando Bio Hair Que é um produto bom Eu testei, usei e garanto, tá, gente? Gente, eu comprei, tá? Tô indicando porque é produto barato Para você ter cabelo crespo, cacheado, quer hidratar Ou até para você mesmo ter cabelo liso Quer hidratar a pouco custo É um produto bom Olha o brilho que tá meu cabelo, gente Eu adorei Espero que vocês também tenham gostado do vídeo Assistam aí agora, gente Como foi que eu fiz a aplicação E esse foi o resultado Que eu amei, gente Tá apaixonada E vou comprar outros cremes dessa linha aqui, ó Que lá no mercado que eu comprei Tem mais E eu vou atrás, tá? Então, lindezos Assistam aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijão Tem um cheirinho bom danado Tá? Vem falando que é um óleo detox Vamos lá Olha a consistência dele, ó Vou colocar aqui no potinho Já lavei meu cabelo, meninas Com o shampoo E agora vamos passar, né? Depois aqui Aqui o creme Como é que fica, ó O creme de hidratação É da marca, gente Bio Hair Tá? Diz que é um tratamento intensivo, tá? Então, vamos lá Ele desliza muito bem no cabelo, tá? Eu gosto de luvar bastante E vou passar no cabelo todo E depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou desembaraçar ele, tá? Pra ver se ele também é um creme bom Para desembaraçar o cabelo Porque primeiro eu lavo Depois eu aplico a máscara E depois eu desembaraço, tá bom? Agora, menina Já apliquei no cabelo todinho o creme E vou desembaraçar Vou mostrar aqui e mostrar pra vocês Como é que desembaraça Se ele é um creme bom Para desembaraçar o cabelo, né? Se ele ajuda realmente, ó Tá desembaraçando com bastante facilidade, tá? E é um creme baratíssimo, tá? Esse creme Ó, como desembaraça fácil Olha Eu começo a desembaração das pontas Então, menina Já desembaraçou aqui bem fácil Tá vendo? Como vocês podem ver Tá? E agora eu vou deixar agir por 3 minutos Tá, lindezas? E agora eu vou deixar agir por 3 minutos